O nome dessa poesia é meu gênero. Quem é você que me atravessa, me condena, faz piada e diz que mal não deve ter? Quem aqui não se interessa, me apaga, me maltrata, me boicota, me destrata? Depois diz, foi sem querer. Quem é você que diz, eu, um, dois, mola, diz pros outros que apoia, faz discurso contra a cota. Mas pra pagar pela minha arte, eu não posso me exceder. Com meu axé eu te desdobro, te mastigo, nem assopro, cuspo fogo, engulo seco. Mais um gole pra viver. Eu não tenho a cor de quem você ajuda, mas eu tô chegando. Eu não sou filha do doutor que você divulga, mas eu tô chegando. Meu jeito não combina muito com o público que te interessa. E os meus assuntos são muito pesados pra essa festa. Eu não tenho o tom de quem você ajuda, mas eu tô chegando. Eu não sou padrão e você se assusta, mas eu tô chegando. Meu gênero? Meu gênero? Até pro meu gênero você diz não. Então se liga na ideia, aproveitando que eu cheguei, não era o mesmo caminho, cê não sabe o quanto andei. Me diz aí, patrão, o que que eu represento então? Cês querem miscigenação, mas só apoia o padrão. Então cheguei com a produção, patrocínio, meu pulmão. Cês querem repetição, mas eu prefiro a criação. E no rolê independente, fortalece a perifa. Mas se tem algum cachê, cês preferem a da mídia. E quando quer falar bonito, cita as letras da quebrada. Mas se for botar nos vídeos, é melhor se for mais clara. Meu gênero? Até pro meu gênero você diz não. Eu escrevo o que eu passo, não sou de mandar recado. Meus medos, eu mesma mato, e meu buraco é mais embaixo. Eu fui traçando os meus passos, parei no meio do mato. Nadei por outros lagos, visitei os meus passados. Trago a força da mulher, da ativista, a porra louca. A força da mulher, da cozinheira, da patroa. A força da mulher, da bruxa mai, da bruxa boa. Força da mulher, índia preta e sapatona. A força da mulher, da bruxa boa. Obrigado.